Concluída a criação de sua lista, a partir de agora você poderá acompanhar de fato as ações que você deseja. Ao clicar sobre a ação desejada, você poderá visualizar a variação do dia, qual foi o último preço, dependendo da ação a recomendação da XP sobre ela e o gráfico também que você poderá alterar entre candle ou gráfico de linha. Você também poderá alterar o espaço de tempo que você deseja visualizar esse gráfico, assim como a atualização dele na parte de baixo do gráfico. Arrastando para cima esta opção, você visualizará as análises da XP, como as últimas notícias daquele ativo, as características e também qual é o livro de ofertas atual desse produto, além de outras notícias do mercado sobre aquele produto. Apoio 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 Apoio